Olá, já estamos de volta e agora você confere o que foi notícia no mundo esta semana. Segundo o Banco Mundial, o aquecimento global pode agravar de forma significativa a pobreza no mundo. O documento afirma que a destruição ambiental provocada até agora já colocou a Terra em um caminho inevitável de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e nevascas. Fenômenos que eram eventuais agora passam a ser o padrão. O estudo afirma que impactos de alterações climáticas, como ondas de calor, são inevitáveis, mesmo que sejam postas em prática medidas para controlar o problema. Os pesquisadores alertam que é preciso agir de qualquer forma para evitar efeitos ainda mais dramáticos. Porém, se continuar, as mudanças serão irreversíveis e em grande escala. O presidente Barack Obama autorizou discretamente um aumento da presença do exército americano no Afeganistão em 2015, segundo o jornal The New York Times. A decisão contraria o anúncio feito pelo presidente em maio de que as forças norte-americanas não participariam de combates no país e de que os soldados se limitariam a treinar forças afegãs a caçar a Al-Qaeda. Pela ordem assinada, há poucas semanas, os americanos poderão participar de missões contra o Talibã e outros grupos que ameacem os Estados Unidos ou Afeganistão. Uma nova onda de protestos tomou conta da pequena cidade de Ferguson esta semana. Os manifestantes estão revoltados com a decisão de um júri americano de não indiciar o policial branco, Daryl Wilson, que matou em agosto o jovem negro Michael Brown. Tiros e explosões foram ouvidos na cidade no domingo passado. Carros foram incendiados e saques foram registrados em vários lugares. Forças de segurança chegaram em massa. Policiais, tropas de choque, FBI e a SWAT foram às ruas tentar conter a multidão. Os confrontos representaram a pior noite de distúrbios na cidade desde agosto. Os protestos foram reprimidos com fumaça e gás lacrimogênio. Pelo menos 12 imóveis foram incendiados, deixando a maioria totalmente danificados. No resto da semana, os protestos continuaram, mas foram diminuindo ao longo dos dias. Na China, as autoridades de Hong Kong retiraram esta semana algumas barricadas em um dos pontos ocupados há mais de oito semanas por manifestantes. A desocupação seguiu pacífica, com pequenos focos de confusão. Os funcionários do governo retiraram grades de proteção e barracas após uma ordem judicial. O local abrigava um dos três acampamentos ocupados desde o final de setembro. Os manifestantes querem eleições livres em 2017, mas o governo chinês já avisou que vai pré-selecionar os candidatos. A polícia de Cleveland, nos Estados Unidos, divulgou um vídeo que mostra um menino de 12 anos com uma arma de brinquedo, momentos antes de ser morto pela polícia no último sábado. Tamir Rice estava sozinho no parque com o brinquedo. A polícia recebeu o chamado de um morador e foi ao local. Uma viatura estaciona perto da criança e um policial sai do carro com uma arma. Ele atira imediatamente no menino, que caminhava em direção ao veículo. A polícia disse que, antes de disparar, pediu a ele três vezes para mostrar as mãos. Tamir chegou a ser levado ao hospital, mas morreu no dia seguinte. Uma missão ambiciosa dada a um robô. Pousar em um cometa a 135 mil quilômetros por hora. Quase como uma mosca pousar em uma bala disparada por um revólver. Difícil. Mas engenheiros, através da sonda Rosetta, conseguiram. E um deles é brasileiro. O dia 12 de novembro será lembrado como um marco para o mundo científico. Especialistas na área espacial vivenciaram momentos de expectativa e nervosismo. Pela primeira vez, uma sonda que estava no espaço há 10 anos percorreu mais de 6 bilhões de quilômetros nesse período e se encontrava naquele momento a 500 milhões de quilômetros da Terra, pousou no núcleo de um cometa. Cientistas tentaram simplificar o fato, dando como exemplo o pouso de uma mosca em uma bala disparada por um revólver. Dá para imaginar a cena? Esse foi um projeto de extrema ousadia da Agência Espacial Europeia. O objetivo é estudar um cometa de nome estranho, 67P Shuryumov-Gerasimenko. Para os íntimos, Shury. Segundo os cientistas, as pesquisas vão ajudar a entender a formação dos planetas e o surgimento da vida aqui na Terra. O Shury foi descoberto em 1969 por astrônomos soviéticos. Ele tem uma órbita ao redor do Sol, assim como todos os planetas do Sistema Solar. Sua trajetória fica entre as órbitas da Terra e de Júpiter. O período orbital do Shury, ou seja, o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor do Sol, é de 6,45 anos. Para se ter uma ideia, a Terra demora apenas um ano para isso. A velocidade em que o cometa viaja é de 135 mil quilômetros por hora. Ele tem 4 quilômetros de diâmetro e a temperatura de sua superfície oscila entre menos 68 graus e menos 34 graus. Quando a sonda Rosetta decolou em 2004, tudo o que os astrônomos sabiam era que o cometa existia e que dali 10 anos estaria passando entre Júpiter e Marte. O projeto da sonda Rosetta começou em 1994. A sonda foi lançada em 2004 e em agosto de 2014, ela fez o seu primeiro feito histórico. Entrou na órbita do cometa Shury. E depois de muito cuidado, em uma manobra ousada, no dia 12 de novembro, a sonda soltou o robô Philem, de uma altura de 22 quilômetros, rumo ao solo do cometa. Nesse exato momento, o Philem dorme em silêncio. Precisa da luz solar para recarregar as baterias. E quanto mais o cometa for chegando perto do Sol, o robô irá despertar e deve trabalhar de 4 meses a 2 anos. Enquanto isso, nós, terráqueos, aguardamos notícias do que se passa no imenso e misterioso universo. E em nossos estúdios está um dos engenheiros da Rosetta, Lucas Fonseca. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, telespectadoras. Você trabalhou por 3 anos na Agência Espacial Europeia. Qual foi a sua atribuição lá? Qual era exatamente a sua função? Bom, na verdade, eu trabalhava no projeto da Agência Espacial Europeia, mas eu era empregado pela Agência Espacial Alemã. Então, a minha principal função, eu fazia parte do time que tentava entender quais seriam os cenários que existiriam durante o pouso do módulo Philem. E minha principal função era tentar antecipar esses cenários através de modelos computacionais. E, uma vez que eu entendesse quais seriam esses cenários, como tentar remediar qualquer possível falha catastrófica que poderia acontecer. E, de alguma maneira, eu consegui pousar a sonda no cometa. E, Lucas, você acreditava mesmo nessa missão, que ela daria certo? Olha, era algo muito ousado. Obviamente, era o meu trabalho e eu tinha que acreditar. Todo dia eu acordava, ia trabalhar, acreditando que aquilo que eu fazia, de fato, poderia reverter em algo de sucesso. Mas, de fato, era algo muito ousado. E, perante aos fatos que a gente tinha, tínhamos dúvida se realmente conseguiríamos ou não. Mas sempre pensamos positivo, sem dúvida. Você saiu um pouco antes disso, de fato, acontecer, né? Por quê? Bom, eu, quando fui, na verdade, eu fui, primeiramente, para a França fazer um mestrado em engenharia espacial. Que era um sonho de infância, eu tinha vontade de trabalhar nessa área. E acabei passando uma escola muito tradicional na França e fui. Mas, na época, minha noiva, ela ficou no Brasil e a gente tinha um trato de, eu iria fazer esse mestrado lá e, muito provavelmente, eu voltaria no Brasil ao término. E aí, eu acabei sendo contratado pela agência espacial alemã e era uma oportunidade muito bacana e fiquei lá os três anos. Então, chegou um momento que não deu mais para conciliar o relacionamento, tanto com a minha esposa, quanto com meus familiares na distância. E eu queria, já, abrir uma empresa, tinha vontade de ser empreendedor e achei oportuna voltar para o Brasil, né? Principalmente, depois da experiência adquirida, achei que, de alguma forma, eu poderia contribuir com o nosso programa espacial aqui no Brasil. E, com certeza, contribuiu, né? Agora, me conta uma coisa. Um dos objetivos dessa missão era encontrar ali a origem da vida. Como que uma sonda dessa, pousando num cometa, pode contribuir para isso? Bom, o cometa, por que a gente escolheu o cometa como um alvo, né? O cometa, ele habita a maior parte do tempo da vida dele muito distante do Sol. Então, ele sofre pouquíssima influência da ação solar, né? Então, a gente acredita que, por essa característica, ele mantenha a característica inicial do nosso sistema solar, de 4,6 bilhões de anos atrás. Então, visitar um cometa é você tentar entender como é que era o cenário ali do começo do Sistema Solar. Então, indo lá, fazendo algumas pesquisas, conseguimos entender, olha, como é que as coisas funcionavam naquela época e será que é possível o cometa ter ajudado, de alguma forma, a trazer aí, talvez, uns vetores iniciais que podem ter ajudado ou não aí o início da vida no planeta Terra. Então, são diversas dúvidas que nós temos. Falaram, bom, já que temos essa dúvida, por que não ir visitar um cometa? E essa foi a ideia da missão. E vocês tiveram um longo período de expectativa, né? Porque ela foi lançada ao espaço há 10 anos para depois conseguir pousar num cometa. Como é que foi lidar com esse período todo aí? Olha, na verdade, o projeto começou em 94, né? Então, foram 10 anos de desenvolvimento. Em 94, eu tinha 10 anos de idade. E isso é muito engraçado, porque é muito difícil um pesquisador espacial trabalhar ao longo dos 20 anos de uma missão, né? Então, muitos aposentam enquanto a missão ocorre. E eu entrei numa parte específica da missão, já próximo aí do pouso, mas eu participei de diversos momentos importantes da missão. A sonda, ela não teve só a dificuldade do pouso, ela teve diversas outras dificuldades ao longo do período de viagem. Para vocês terem uma ideia, ela hibernou durante dois anos, né? A gente não tinha certeza se ela ia acordar ou não, porque a gente não tinha um comando para ligar ela, ela ia ligar sozinha. E foi uma expectativa muito grande. Então, durante 10 anos, muitas coisas poderiam ter ocorrido erradamente. Mas, felizmente, ela chegou lá, funcionou. E foi um longo período também de pesquisa, né? Foi feita muita pesquisa para que isso realmente acontecesse. Você participou um pouco disso? Sim, sim. Tem um detalhe muito interessante. Originalmente, essa sonda era destinada a um outro cometa. E nós tivemos duas falhas catastróficas com dois lançadores espaciais numa sequência muito curta de espaço de tempo. E aí eles cancelaram todos os lançamentos para os próximos anos. Então, a sonda, na realidade, era para ter sido lançada em 2002. E aí houveram esses acidentes. E perdemos o cometa original. E tínhamos um plano B. Sempre temos um plano B, plano C, plano D. E aí fomos para o plano B, que era um cometa com uma massa 10 vezes maior do que o cometa original. Então, houveram diversas modificações na sonda durante o último ano, antes do lançamento. E isso não permitiu que os cientistas da época tivessem a chance de realizar todos os testes necessários para ter 100% de certeza que aquela sonda era correta. Então, uma vez que ela foi lançada, nós tínhamos modelos iguais aos que estavam voando em terra. E a gente continuava fazendo os testes para entender, de fato, o que a gente tinha colocado no espaço. Então, um dos meus trabalhos era tentar refazer esses cálculos que já tinham sido feitos para a outra sonda, mas adaptando para essa sonda que, de fato, estava voando. Você não está mais nessa missão, mas com certeza acompanha de perto, porque você fez parte, tem seu coração ali. Como que está essa questão do robô que foi soltado pela sonda e pousou no planeta? Vocês têm acompanhado? Tem, tem sim. Inclusive, a equipe que desenvolveu esse pouso, os procedimentos de pouso, é muito pequena. Nós éramos em oito ou nove pessoas. Então, eu tenho uma proximidade muito grande com a equipe, continuo, sou muito amigo de diversas pessoas que estão lá. E continuei mantendo contato, a expectativa sempre continuou, mesmo após eu tenha deixado a missão. E, obviamente, essas últimas semanas, o fato do pouso foi algo realmente muito importante, tanto para a minha carreira, quanto para a carreira de todos esses meus colegas. Então, sim, eu continuo acompanhando. E agora a gente tem esse dilema, que a sonda acabou pousando num espaço que tinha um pouco mais de sombra do que a gente precisava. Então, ela deveria ter uma exposição ao sol entre sete e nove horas. E, atualmente, a gente tem uma exposição de uma hora e vinte. E isso, a gente acabou tendo que colocar essa sonda para hibernar. E a expectativa é que, uma vez que ela se aproxime mais do sol, do ponto que se chama de periélion, que é o ponto mais próximo do sol, eu consigo ter uma intensidade maior dessa luz e voltar a colocar essa sonda a funcionar. Mas isso tudo são ideias que temos. Não temos certeza que a sonda vai voltar a funcionar. Mas, realmente, acreditamos. Se a gente conseguir pausar, por que não vamos fazer ela voltar a funcionar? Exatamente. Você falou no algo que foi o mais extraordinário de toda a missão, no ponto de vista dos telespectadores, esse pouso. Porque estavam a milhares de quilômetros e conseguiram pousar em algo que foi um feito para a humanidade. E o mais interessante, sim. Toda telecomunicação tem 28 minutos de atraso. Então, se ela pousou, a gente demorou 28 minutos para descobrir se, de fato, ela tinha pousado ou não. Então, a gente não tem capacidade de controle, vamos dizer, em tempo real, nenhuma. É tudo pré-programado, através de diversos cálculos. E a gente fica na expectativa do sinal chegar e falar, olha, deu certo, pousou. E eu, particularmente, por não estar mais lá, eu não tive acesso à sala de controle. Eu estava no Brasil, dentro de casa, acompanhando o pouso no meu monitor. E eu tinha a mesma informação do que qualquer outra pessoa comum. Tinha no mesmo momento. E o único artifício que eu usava mais com outras pessoas, não tinha que, como eu conhecia muito bem as pessoas que estavam na sala de controle, eu tentava decifrar o que estava ocorrendo pela fisionomia dos meus colegas. E, pelo semblante deles, eu falava, olha, eu acho que está tudo indo bem. Mas, de fato, eu esperei da mesma maneira que qualquer outra pessoa esperou para saber, olha, pousou. E essa brincadeira toda, no bom sentido, claro, teve um custo e deve ter sido alto, né? O custo, na verdade, foi diluído ao longo dos 20 anos e contas recentes mostram que, bom, foi um programa da comunidade europeia. Então, o contribuinte europeu não gastou mais do que 5 euros por ano para essa missão. E essa missão é importantíssima, porque não só buscamos algumas respostas que não temos, mas também queremos abrir porta para novas oportunidades no futuro, tanto como a exploração de novos cometas e até a exploração espacial de uma maneira mais abrangente, né? De exploração de minério, visitação a outros planetas, colonização. Então, todo esse tipo de tecnologia que foi desenvolvida para essa missão vai contribuir também, não só para novas missões, até como coisas que nós usamos aí no nosso dia a dia. Agora, você falou no futuro e eu acho que o telespectador deve estar curioso, né? Quais são as cenas do próximo capítulo? O robô pousou ali no cometa, mas e agora? O que vai acontecer? Bom, agora, na verdade, nós temos duas sondas, né? Você tem a sonda que orbita, que é o que a gente chama de roseta mesmo, ela é uma sonda bem maior, ela pesa em torno de 4 toneladas, e ela continua orbitando e ela realiza diversos experimentos, né? O Philly, que é o robô menor, que pesa aí 98 quilos, e é mais ou menos o tamanho de uma máquina de lavar, ele sempre foi o que a gente chama aí de cereja do bolo, né? Do nosso projeto. Caso pousasse, seria 100%, a gente chegou onde queria, mas caso não pousasse, quase que 80% da missão era cumprida só pelo módulo orbitador. Então, nesse momento, mesmo que a gente tenha o Philly hibernando, o módulo orbitador continua desenvolvendo diversos tipos de experimentos e está procurando o exato local onde Philly pousou. A gente não sabe ainda, a gente tem uma ideia muito vaga, cada vez diminuindo mais onde poderia ter sido o pouso, mas ainda não temos uma foto exata de onde ele pousou. E qual foi o seu sentimento, assim, por ter participado dessa missão? Qual foi o seu sentimento quando concretizou ali o sucesso de tudo? Isso é muito interessante, porque como eu trabalhei três anos, né? Na verdade, eu entrava às oito, bati meu cartão, sentava na minha mesa de trabalho, trabalhava o dia inteiro e a noite ia para casa, normal, como qualquer outro trabalhador, né? Então, essa expectativa de ver que é uma coisa incrível não passa na nossa cabeça no dia a dia, porque é um trabalho como o outro, né? E aí, quando você vê que o momento está chegando, que a mídia começa a fazer essa cobertura tão grande, né? E você fala, olha, realmente era algo muito grande, né? Então, é um sentimento muito bacana tomar conta da gente e o momento do pouso, assim, é algo pior do que o gol no 49 de segundo tempo, porque a gente não tem certeza se aquilo vai funcionar ou não, né? A expectativa vai ser de uma resposta que vai dar em um segundo, a pessoa vai falar, pousou ou não pousou? Então, é um trabalho, pelo menos, meu, de três anos, que concluiu em um segundo. Então, o sentimento é muito grande. Sem dúvida é algo, assim, que eu fiquei extremamente eufórico na hora que falou, olha, pousou. Eu já fico com outras missões, imagina uma que você mesmo participe. Então, é algo muito grandioso. E como que os projetos espaciais aqui no Brasil olharam esse episódio? Foi algo, assim, que deu esperança para outras coisas grandiosas acontecerem também? Olha, o Brasil, ele não tem uma cultura muito grande em exploração de espaço profundo, que a gente chama, né? O Brasil nunca tentou nenhum tipo de missão parecida. Temos diversas propostas desse tipo de missão no Brasil, mas ainda temos um feijão com arroz para comer antes, né? Para desenvolver no Brasil. Na verdade, eu acredito que, assim, o fato de eu ter trabalhado, ter sido brasileiro, de alguma maneira motiva o Programa Espacial Brasileiro, mesmo porque, hoje em dia, eu faço parte do Programa Espacial Brasileiro. E gostaria muito de ver o Brasil tentando alguma coisa desse tipo, né? Porque ele entraria numa vanguarda, que são poucos países que tentam fazer isso hoje em dia, e seria definitivamente incluído aí na comunidade científica mundial, né? Que seria importantíssimo. Nós estamos conversando com o Lucas Fonseca, que é engenheiro que participou da missão da Sonda Roseta. Lucas, você voltou ao Brasil e deve ter projetos aí nessa área espacial aqui também. Quais são as suas expectativas do seu trabalho? Hoje em dia, eu sou empresário, eu tenho uma empresa nesse ramo de segmento aeroespacial. Alguma parte das atividades que eu desenvolvo é junto de editar o público do governo, que libera algum tipo de trabalho, principalmente no CTA em São José dos Campos, e a gente desenvolve algum trabalho com eles. Mas, fora isso, eu tenho um apelo muito forte educacional. Então, desde que eu voltei da Alemanha, eu comecei a dar aula na USP de São Carlos, e montamos um grupo lá para tentar desenvolver um satélite acadêmico, que a gente chama de CubeSat. São satélites que já foram desenvolvidos por mais de 50 países diferentes, mais de 120 missões já foram lançadas, e ele tem dado abertura muito grande para as universidades entrarem nesse ramo. Então, você já levar a educação para jovens, essa educação do que é uma missão espacial. Então, a gente tem um projeto ousado aqui no Brasil, que vem crescendo, principalmente agora, depois dessa exposição rápida que eu tive, pessoas se interessaram bastante por essa missão espacial que a gente está propondo aqui no Brasil, que é colocar uma pequena sonda em uma órbita ao redor da Lua. Então, eu acho que é extremamente motivante para os estudantes. Temos maneiras concretas de realizar isso por um preço não muito grande, nada comparado à missão Rosetta, por exemplo, e seria algo extremamente valioso para a comunidade científica do Brasil. Interessante que a gente aqui no Brasil não acredita que projetos como esses espaciais aconteçam aqui no nosso país, né? A gente sempre vê isso como muito distante, somente a NASA, países como Estados Unidos, Alemanha e outros que fazem esse tipo de projeto. Mas não, através da educação, como você falou, já está sendo desenvolvido projetos parecidos aqui, e logo, logo o Brasil vai dar uma contribuição ainda maior para essa área de pesquisa aí ao redor das órbitas, que a gente não tem noção de quão grande é esse universo. Mas, Lucas, muito obrigada aqui pela sua participação no Intervalo Especial. Certamente foi muito válido a gente conseguir ter um vislumbre aí da grandeza desse ato e também de outros projetos que estão por vir. Obrigado a vocês pelo convite. E o Intervalo Especial de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e uma boa noite. E o Intervalo Especial de hoje fica por aqui.